O público da Ana Maria Braga se surpreendeu quando ela não foi apresentar o programa Mais Você que ela comanda nas manhãs da Rede Globo de televisão. E coube, gente, a um parceiro da Ana Maria Braga, o Fabrício Bataglini, trazer as primeiras informações do que teria acontecido com a Ana Maria Braga. Os fãs da comunicadora muito apreensivos nesse momento já perguntando para você de 0 a 10 que nota a Ana merece. Para mim, nota 10, grande apresentadora. Antes, um recado rápido. Não esqueça de se inscrever no canal clicando no botão vermelho da inscrição. E você me encontra ainda através do Instagram. É o arroba jornalista Fernando Borges. Gratidão sempre. A informação chega e a gente traz destaque dado, inclusive, através dessa reportagem publicada pelo site TV Prime e assinada pelo Nado Caligari. A ausência às pressas da Ana Maria Braga, porque ela foi substituída às pressas, segundo as primeiras informações, surpreendeu. De acordo, gente, com o Fabrício, a Ana teve um problema, precisou resolver e, por isso, ia se ausentar do programa de hoje. No entanto, o Fabrício não explicou ao público que problema era esse, se era um problema jurídico, burocrático, de saúde. De qualquer forma, ele disse que a Ana está bem de saúde e que ela voltaria amanhã para o ar. Boa sorte aí para a comunicadora. Te encontro na próxima conexão.